E aí galera que me acompanha na minha página, 9 construções gerais, uma bancadinha instaladinha, fazer um vídeo só dela, ela merece exclusividade. 1,45 por 60, 65 por 4, por 5, aqui eu acho 4,5, 4,5 por 5, a caixa dela, com tampa sobrepor, quem acompanha o meu canal sabe que todo fundo é diamante, 45 grão no meio, não para água em nenhum canto. No fundo da tampa tem amortecimento de borracha, vamos ter perigo de quebrar a tampa, o desenho, tudo acompanhando. É isso aí galera, a água ainda aqui não está ligada, mas aqui dá para mostrar um pouquinho do detalhe. Não espirra nada, não para nada em cima da testa, ela tem uma pequena queda, elevação para o fundo. Valeu galera, um forte abraço e até mais, continue me acompanhando aí, vou estar postando mais vídeos para vocês. Valeu, o resto é coelho, tamo junto, valeu, forte abraço e até mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.